Gente, continuando o credo do assassino Libertação Cadê? Lá embaixo Papá, ele me surpreendeu Eu não me interrompo A sua música é... ...breath-taking Eu darei dizer que você poderia desistir um coração Você me desculpe muito, papá O crédito me perguntei ao meu professor Eu sou apenas um instrumento da sua vontade Não me interrompo Não me interrompo, papá Eu vou tentar me restremer Eu sei que seu caro e a graça vai proteger você como armou Bom, vamos... Sai Vamos para cá Vamos para cá Vamos investigar o tumulto Investigar o tumulto Poxa Não me interrompo 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 O que é que eles estão perdendo? Ou não, mais... Não, mais... É isso aí que nós... Mas você tem certeza que o Spanish estão behind it? Os cintos têm aumentado desde eles foram aqui! Increased? A vida nunca foi fácil. Agora, é pior. A rioting vai apenas piorar em sua plight. Você precisa de evidência. E como vamos conseguir isso? Eu... Não sei... ... ... Agora... Alguma ajuda você é. Vamos lá, vamos tentar Geraldo no armazém. Vamos entrar aqui. Mais mil na conta, beleza. Mais mil na conta, beleza. Mas nós pensamos que você poderia preferir isso... ... para suas... ...businesses. De esta mesa, você pode manejar... ... ou melhor, expandir sua família's trading empire. Bom, eu estou olhando aqui, mas não estou entendendo muito, não. Havana. Quatro navis. Nova Orleans. Temos um... ... um navio aqui. Isto é de navios, nada O que é isso aqui? Nova Orleans Não, não vou comprar nada no momento não Ah, comprou algodão para carregar o navio usando o botão de comprar mercadorias Enguiar navio 10% de cair no ciclone Livro 1750, 5 minutos, 57 segundos Ah, legal Sim Essa sala é toda a sua E todas as suas guias são mantidas aqui Onde está aqui, você tem um lugar privado para mudar seus guias E mais importante, suas armas e ferramentas vão ser mantidas aqui Ah It is to your liking, then It's perfect In that case, I will leave you a quiet moment to familiarize yourself with everything E aí E aí E aí Avin, eu tenho um... Concoctado um especial instrumento para você. A... Parasol? Eu acho que eu deveria agradecer você, mas... Allow me... ...to... ...demonstrate. See? Elegant... ...and deadly. Just like my lady. Monsieur Blanc, você me conhece muito bem. Ah! Right. So, business. Do you recall our rival, Monsieur Boucher, who was twice caught watering his wine? Up to his old tricks again? Now he claims our coffee. Erodes the nerves. He has erected a stall in the market by the docks and distributes handbills to that effect. Sales are... ...impacted. And we have enough trouble keeping money in the company as it is. Say no more. I'll see to it that he sees this slander. Terminado. As long as he sees this slander in the company as it is. ...and we have enough trouble keeping money in the company as it is. ...and we have enough trouble keeping money in the company as it is. ...and until the next video. ... 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